Aqui família, pronto, vocês querem ver o caminhão do Aras, é esse aqui, pronto, que é o reboque, porque a gente tem muito cavalo, mas é o caminhão do Aras, aqui são os nossos parceiros, que nos ajudaram, que é a nossa hashtag, ali ó, mais que um time é uma família, porque a gente é uma família, que é o meu cavalo Dom Ludum, pegou uma carne já, Nessa rampa aqui, na parte de baixo tem uma foto, olha como ela tá abaixada, eu não sou maluco de levantar ela sozinho, parte do fundo, que bagunça, meu irmão, é porque a gente tá dando treino, aqui cabe seis cavalos pra corrida perto, e pra corrida longe, cinco cavalos, tem um ar-condicionado ali, aqui são o suporte pra botar as camas, que a galera depois dá uma lavada aqui, quando chega na vaquejada, lava, E dorme aqui dentro, tá ligado, isso aqui são os suportes, os colchões tão lá, aqui são mais dois, aqui são quatro camas, tá vendo gente, tem uma televisão ali também, isso tudo aqui tira, enfim, família, o quarto é aqui ó, na verdade é melhor mostrar a cozinha logo, Você não sabe subir aqui, você nunca pegou o ponga, porra, aqui é a cozinha, pulou, já é, a gente já comprou ele completo, saiu lá por mim, me dei o celular, o que gerou? Aqui, gente aqui é um caminhão usado, aí tem um micro-ondas, esse fogão a gente vai trocar, os armários, tá vendo? Aqui ó, filtro de água, geladeira, nem vou abrir essa geladeira aqui, que eu tô com medo de tomar um susto, não sei o que tem medo, família, o quarto tá uma bagunça, nem vou mostrar, nem vou mostrar, Porque essas camas são as camas que botam lá no fundo, tá vendo? Comprei colchão bom, tô bom, e aqui tem um banheiro, mas deve tá uma bagunça também, só vou mostrar o caminhão agora, Quando tiver arrumado, aqui é ao lado dele, parece ser bem grandão, a gente não pode passar em nenhum lugar, que é mais de mil buzinas, graças a Deus, né? Então é isso, depois eu mostro o quarto, a cabine, que desgrava, que foi Brutal? A cabine, aqui dá pra dormir Brutal, tá bem, na vaquejada? Dá, aqui dá pra dormir também, aqui é Rafa, nosso colaborador, você dorme sempre aqui? Cabine do Brutal, cabine do Brutal mesmo, os bancos são bem confortáveis, aí tem marcha, normal, que é o meu normal, né? Não tem câmera pra ver os cavalos no fundo não, né? Não Ah, mas dá pra botar de...